Você diz que não precisa viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais por você Diz que não precisa, a cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim, pra ser de coração Não diga não precisa, a, a, a Tem que ser assim, é seu meu coração Não diga não precisa, a, a, a Eu já sonhei com a vida E agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se ama Demais, nada mais Mas tem que ser assim, pra ser de coração Não diga não precisa, a, a, a Tem que ser assim, é seu meu coração Não diga não precisa, a, a, a